A quinta parte da raiz quadrada de 400 é... É só fazer de trás para frente. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. Então, a quinta parte de 20 é só dividir por 5. Então, 20 dividido por 5 está lá igual a 4. Então, correta a alternativa A de avião. Beleza? Valeu, pessoal! Até a próxima! Forte abraço! Forte abraço!